Aqui você faz o negócio que eu Quero pra sempre com o doze Ela falou que não quer mais começar Isso é foda, é foda, é foda Foi essa, foi essa Conhece alguém que eu vou falar E agora te traga Boca aí Dezessete, três, quatro, milagre Final grau Final grau Mas a vida inteira pra te amar O meu milho me levar Certo é você E do meu lado Olha o rapaz, ele tá em casa É foda, é foda, é foda É foda, 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 é foda Eu não consigo esquecer de você 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 Eu não consigo esquecer de você